Música E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio de Liga Pokémon E o seguinte, galera, hoje eu tô pensando no que eu vou fazer Eu tô pensando em ir atrás de minérios pra ser certo Porque pensa só, eu tenho tudo, eu tenho o Lucky Block Pixelmon Eu tenho a Pixelmon normal, na verdade eu tenho as duas aqui, Block A única coisa que eu preciso agora é de minérios Mas pra isso eu vou precisar de ajuda Então eu vou aproveitar pra procurar alguém nessa cidade Porque se eu achar alguém eu já vou ter uma ajuda ótima Aquela hora eu tinha achado Portuga no spawn Ah, o Aruan aqui, perfeito Não, não, mas o Aruan, o que ele tá fazendo? Deixa eu ver, vamos ver o que ele tá fazendo Ele tá fazendo nada Ah, tem o Michael aqui também, peraí Deixa eu chamar o Michael Michael, Michael Oi, eu tô precisando de minerar, velho Você sabe de algum jeito pra minerar por aqui? De um jeito bom? Mano, tem que sair daqui, velho Primeiramente tem que se vazar daqui, ó Não tem pra lá Ah, só pra lá? O que que você fez? Como que você fez as tuas coisas? Você tem item, Taz, não tem? Então, eu peguei umas Master... umas Pokébola Masterball, já ia falar Eu peguei umas Apricorn e fiz umas Pokébola pra mim Mas tudo aqui, ó É pra cá Tudo pra cá? É, tudo pra cá, ó, mano Eu vim, aí eu encontrei um centro Pokémon pra cá, ó Vai seguindo eu Tô vindo, peraí Olha, lá tem um centro Pokémon Aqui tem um negócio grandão, velho O complicado é que é longe de tudo É longe de tudo essa bosta Ó, que já vieram aqui também, ó Tem uma... Ah, eu vou aproveitar e usar a Crushing Table aqui Pra fazer uma picadita Aí já Ó, eu sei que é pra cá o centro Pokémon que eu já achei Eu já achei... É meio que um centro Pokémon É uma vilinha onde eu me estabilizei Aí eu fiquei fazendo coisas lá Chega aí pra você ver Cadê? Cadê você? Eu tô aqui, velho Do seu lado, aqui, ó Cadê a vilinha? Mano, é pra cá Aqui nós estamos voltando, não estamos? Ó, eu lembro que eu passei por essa pedra aqui, ó De volo Aí é pra cá o bagulho, ó Chega aí Aqui? Deixa eu ver É Tá pra cá, tô achando É por aqui Ó, aqui tem... Aqui, ó Já achei algum lugar pra fazer um minério Ah, aqui tem a ravina, né? É bom Perfeito, é uma ravina A única coisa que eu preciso é de ferro Ao menos com ferro eu consigo fazer alguma coisinha, velho Tipo, sei lá Um... Né? Mano, eu tenho uns ferro aqui, né? Você tem o quê? Ferro aqui, mano Alguns ferros Mas eu preciso... Sabe do que eu preciso, mano? De downstone, velho Downstone? É, eu vou precisar de downstone aqui Pra mim poder evoluir o meu Pokémon, mano Jesus Cristo, que rolê, velho Eu vou aqui só atrás de minério Meu Deus do céu Ó, eu vou te dar uns ferro aqui, ó Porque eu tenho alguns aqui, ó Top 10 Cadê? Manda aí Ó, vou te dar alguns aí Caraca, você tem bastante até Ah, eu minerei, mano Já dá pra eu fazer uma picareta já Primeiro eu tenho picareta Primeiro eu tenho que fazer minha crafting table Eu não tenho nada, cara Nada, 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 nada Eu tô na merda Ó, então vem pra cá Eu tenho só um Trico Eu tenho só um Trico Eu tenho só um Trico Eu tinha um Groovy, mano Agora eu troquei pra esse House aqui Então só tem esse House aqui Nossa, eu tenho um Trico O meu Trico é uma bosta até agora, velho Eu não tive com o Shiny Só que ele é uma merda Ele é um lixo, tá ligado? Olha, o Poké Shast Cadê? Ah, veio um Super Potion Que bosta Cadê você? Você some do nada Cadê você? Tem cima da árvore, né? Tentando te localizar Meu Deus do céu, velho Você some do nada, Michael Jesus Cristo Eu não, sei que some Eu tava lá no mesmo lugar Lá no... Ah, atrás Olha pra trás, olha pra trás Tô te vendo Olha pra trás Volta pra trás Tá, e aí? Aí, ó Aqui, ó Tem cima da árvore, viu? Não Ah, eu vou aí te buscar Jesus Cristo Cadê você? Mano, você que some, feio Você some do nada Ah, mano Mas pera aí Aqui, ó Aqui, ó Do seu lado Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá, tá Agora eu vi Vai, vamos lá E aí? Qual lugar sai pra minerar Além daquele dali? Porque eu preciso de fazer Pokébola Preciso de fazer um monte de coisa Não tem como pegar meus Pokémon Sem Pokébola, sem nada Ou eu preciso de ir num comprador Pra tentar comprar item Onde tem esses comprador? Eu ouvi falar também Mas eu nem achei, mano Tem pelo... Tem pelo... Como é que eu gosto? Tem pelo mapa O meu... As minhas moedas estão bugadas, velho Eu tô, tipo, rico, tá ligado? Tá tudo bugado Eu não sei se some o bug Ou se continua assim Mas eu tô bugado Eu tô com um monte de moeda Ah, mas eu acho que é pra cá Eu não sei, mano Eu tô com algumas aqui Mas sei lá Tem um... 196, mas eu acho que não dá pra... 196? Será que 196 é muito? Ó, aqui tem um apricórnio Ó, aqui tem um apricórnio Pega ela aí, ó Dá pra fazer a... Se liga, ó Sabe quanto medo eu tô? Eu tô bugado Eu tô com tipo... 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Nossa senhora É sério Isso é bom ou é isso? Não é ruim? Não, é complicado que é bugado, né? Mas do mesmo jeito É bom pra caramba É bom pra caramba Seria bom Sabe por que eu queria minério também? Porque eu precisava de... Pegar os minérios Pra colocar na... Na Lucky Box Pixelmon Pra abrir umas Pixelmon Ah, é verdade, né, mano? Eu também tô com... Ah, eu tô com as minhas 3 aqui também Então, eu tô com as minhas 3 aqui, ó Tô com as 3 de cada ainda Não vou abrir nenhuma Até eu conseguir os minérios Porque abrir... Pode ser achar aqui, ó O quê? Isso aqui é a vila que você achava? Esse é um lugar que eu me estabilizei É a vilazinha Eu fiquei aqui um tempo, mano Baguizinho, healer e tal Aí eu fiquei um tempo aqui Mas você achou melhor por aqui? Mano, eu achei só ferro por aqui, ó Pelas caverninhas que eu entrei aí Eu achei bastante ferro e tal Essas coisas, filho Nossa senhora, velho Que é bem... É... Daquele jeito, né? Ó, tem outra vila na frente Tem outra vila na frente É, tem uma... Com um bagulho azul ali Aquela ali eu não fui, mano Nem fui ver Deixa eu falar Eu falei uma coisa já para o ano Se você achar uma Downstone Downstone, ó Azul, mano Você vai ter que me dar ela Ou vender pra mim Você tá ligado, né? Ah, a gente vê pra vender Ah, mas que merda, mano Tipo, não tenho nada pra cá Não tenho nada Nada que eu preciso Claro que tem, mano Claro que tem É só ficar, ó Tipo, só um Downpoco Você vai achar aqui os bagulhos, ó Tem uns Mad Carp, pau pau Viu? Tem muita coisinha aqui, mano Ah, aqui tem comida também Ó, tem comida Vamos pegar já tudo Já, vamos rapelar É, aqui é bom Aqui é bom pra caramba Mas só que a merda Aqui não tem mais nada, né? Só tem só isso Claro que tem A gente nem explorou aqui, ó Não, eu digo que não tem Nenhum vendedor de item Nem nada Eu sei que algumas vilas Tem vendedor de pokebola Se a gente achar vendedor de pokebola Talvez eu possa comprar pokebola Mas eu não sei, mano Só que a gente primeiro Tem que achar um vendedor Talvez ela na cidade tenha A gente tá andando à toa Atrás de minério Ah, eu não sei Será que na cidade tem? Acho que não, mano Na cidade? É trocador? É, no começo Acho que não colocaria no começo, não, velho Ah, sei lá Aquela cidade é enorme Ah, não sei não, hein Aquela cidade é muito grande Às vezes tem alguma coisa por lá Às vezes a gente não precisa Ficar procurando tanto Eu sei que pelo mapa Às vezes spawnam os trocadores Com os trocadores ambulantes Que eles andam Ficam andando pelo mapa Eles ficam andando? Ô Inês, você é treinador de quê? Eu sou treinador de Dark e voador Tem um Zoroark aqui, ó Zoroark? Cadê? Cadê, 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 cadê? Mano, eu tô aqui na frente, velho Eu fui reto aqui, ó Meu Deus do céu Essa florestinha aí, tá vendo? Tô vendo, tô vendo Deixa eu ir aí Nossa, mano Eu nunca tinha achado um Zoroark assim tão fácil Eu só achava ele, tipo Já vi dois já, mas Eu nunca achei um Zoroark tão fácil Tá, eu tô uma florestinha aqui na frente Tô por cima da Zoro Cadê? Caraca, olha, mano Que foda Nossa, que foda, velho Ô, mas a merda que eu precisaria de um A minha ideia era eu pegar um Zoroark Shine, tá ligado? Procurar um Zoroark Porque pelo menos no Zoroark Eu evoluo ele até Zoroark, tá ligado? Aumentaram, né, o rate de a Zoroark Ó Inês, calma aí Você quer tentar catar esse Zoroark? Quero, mas pera aí Pega a pedra, rápido Pedra? Pedra e faz uma fornalha Tá, deixa eu correr dessa batalha aqui Que eu não consigo nem correr da batalha Que eu tô contra o Pokémon Pronto, corri Deixa eu quebrar aqui Pega a pedra Pega a pedra Ele é level o que esse Zoroark? 41 Meu Deus do céu Vai dar boa Aí eu vou craftar aqui uma Uma Pokébola pra você Uma Great Ball Aí você tenta capturar ele Vamos tentar Vixe, eu acho que não dá não, hein, velho Mano, mas quem sabe Pra um Zoroark e uma Great Ball A gente tem que ter muita sorte pra dar certo Que é? Você já tem um Pokébola level 41, filho Já tá de boa Não, não Se der certo, tô bem de boa, velho Tem um Zoroark Beleza Catua fez uma fornalha Coloca aí, ó Coloca aí, pode ser Meu Deus do céu Tá, mano, a merda do Pokémon Que é batalhar com o Zoroark? É isso aqui Faz, faz Depois que eu sair da fornalha Você pega a fornalha E faz um botão Faz o botão Tá, firmeza Vai, peraí Foi Beleza, faz o botão Agora eu vou Vamos tentar capturar o Zoroark Moleque O que você vai conseguir É show Cadê? Ele sumiu Ele sumiu Não, ele tá ali, velho Ali é onde? Ele sumiu Sumiu, mano Ele acabou de sumir, mano Eu tava olhando pro Pokémon Ele sumiu na minha frente Na moral que ele sumiu Meu Deus do céu O Pokémon sumiu do nada Do nada Ele tava aqui Ele, puf Sumiu Cadê? Mano, não é possível Não é possível Ele deve ter teleportado Deve ter entrado no meio da floresta Não, não, não Ele não entrou no meio da floresta Ele sumiu Ele sumiu Tipo, sumiu Só desapareceu mesmo Sumiu Não é possível, não Ele deve ter entrado no meio da floresta O Pokémon não some assim, não Ah, velho Mas que merda, Michael A gente acabou de perder O primeiro Pokémon que a gente perdeu Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá, então, pra vila Que pelo menos lá na vila A gente tenta achar o vendedor de Pokébola, tá ligado? Aí a gente vê se meu dinheiro vai adiantar em alguma coisa Calma aí Antes de tudo Me dá esses botões aí, rapidão Vou fazer aqui um bagulho pra nós Eu acabei que nem fiz o botão O Zoroark sumiu Eu esqueci de fazer o botão Ah, eu vou fazer duas Great Ball Ficou uma pra mim, uma pra você Tô aqui, ó Firmeza, peraí Deixa eu pegar só Comida E essa A Pricórnio Rosa A gente vai usar em que, né? Mano, eu fiz a Premier Ball Que é essa Que fica coloridinha Lembra que você falou que achou massa? Ah, tá Dá os botões aí Dá os botões aí Que eu vou colocar o bagulho Aqui, pronto Dois botões Peguei Aí Fazer aqui Ó, vai dar pra fazer duas Great Ball Uma pra você, né? Era level 41 O Zoroark Pega ele Você tava feito, mano Não, eu ia tá muito bom Vamos fazer o seguinte Vamos voltando então pra lá A gente pode achar outro Ó, o seguinte É a gente atrás um Zorua Se você achar um Zorua Shiny Ou qualquer outra pessoa achar É perfeito E me contar, né? Porque tem que ser alguém Que a gente conversa Mano, se eu achar Então eu te mostro Firmeza Porque um Zorua Shiny Vai dar muito bom Vamos voltando então lá pra vila Pra ver se o bagulho da Pokébola funciona, né? Pelo menos o meu dinheiro Vai funcionar em alguma coisa Demorou então Pelo menos o meu dinheiro Pelo menos o meu dinheiro Pelo menos o meu dinheiro